Os 100 mil usuários, se posso dizer assim, do Twitter, e os 80 mil seguidores do Facebook no que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça, dá uma mostra, de um lado, de como o Tribunal incorporou esses novos meios de comunicação e, por outro lado, mostra como a sociedade está envolvida com o trabalho do Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma interação moderna e que realmente coloca o Tribunal na evidência que merece. Essa gestão, que não é minha, é a gestão de todos os servidores do Tribunal, ela procurou se atualizar em todos os âmbitos e fez grandes investimentos na área da Secretaria de Comunicação Social. Hoje, estamos em um nível excepcional em matéria de parque tecnológico. Temos o que há de melhor no estado atual da técnica. E como o nosso corpo de servidores nessa área sempre foi de grande qualidade, essa área no Tribunal está muito bem servida e vai divulgar com certeza e construir mesmo a imagem do Tribunal.